Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e esse é mais um Papo de Arte, episódio 13 da segunda temporada, em que aqui estou com vocês e também Isabel Carvalho, do maravilhoso Um Teto Seu, nossa especialista em arte e feminismo e em mulheres artistas. E hoje nós estamos, vamos continuar falando, né, Isabel, porque no episódio 12 a gente já comentou, introduzimos o livro da Mary Bird sobre os 12 Césars, que vocês estão vendo aí, ó, que bonitão. Vira aí para esse pessoal ver se não viu o primeiro, ó, olha a grossura, mas é maravilhoso, cheio de ilustração, a gente recomenda muito, editado pela Todavia, é maravilhoso. E eu estava pensando que a gente não tocou num tema que ela fala sobre essa obsessão que as pessoas têm pelo Império Romano. Na verdade, o Voltaire, ela cita o Voltaire, que em 1730 ele escreve sobre a obsessão dos parlamentares britânicos sobre os imperadores romanos, principalmente desse modelo aí, né, trazido pelo Suetônio e tal, dos 12 Césars, quem não sabe quem é Suetônio? Episódio 12, gente, já falando. Vamos lá. E olha a coincidência, no dia 20 de setembro, o suplemento de moda do El País lançou, publicou um artigo de opinião em que diz, em que a gente vê como título, por que os homens pensam tanto no Império Romano? E da onde sai essa ideia do El País? Tem tudo a ver. Um vídeo do TikTok, uma menina, ela falava assim, ó, no vídeo, esse vídeo viralizou, tá, por isso depois virou esse artigo aí no El País. Meninas, vocês não são conscientes da frequência com que os homens pensam no Império Romano? Perguntem ao seu marido, ao seu namorado, ao seu pai, ao seu irmão, vocês vão estar surpresas, vão ficar de boca caída. E a nossa repórter aqui desse artigo do El País, a Marta Jimenez Serrano, ela conta da lua de mel dela, que eles foram pra Roma, e a road trip, eles marcaram os locais que eles iam nessa road trip, baseados nos dois lugares onde a Níbal venceu os romanos. Porque uma obsessão do seu, né, daquele que já era seu marido naquele momento, era porque os romanos tinham perdido pra Níbal, então ele queria ir lá. E quando, e daí ela começa a pensar que quando ele não tava pensando em nada, às vezes ela perguntava, sabe o que você tá pensando? Ah, eu tô pensando nos romanos. Quando ele tava assim, sem fazer nada na internet, ele ia olhar coisas do Império Romano. E ela começou a pensar assim, o que que eu faço quando eu não tô, ah, no momento livre. Ah, eu tô olhando na Ikea, qual persiano eu vou comprar pra casa. Então, como a gente foi treinada pra isso, na verdade. E ela traz daí, a Caitlin Moran, no livro, ela traz o livro Como Ser Mulher, da Moran, em que ela diz, né, essa ensaísta, ela fala que os homens foram educados pra cultivar um hobby, a pensar em outras coisas, e as mulheres pra administrar uma casa. Então, olha como esse livro, como esse livro é importante que a gente compreenda essa representação, né, pra gente também tentar sair desses esquemas para as quais nós, Isabel, fomos treinadas. Eu não quero pensar no Império Romano, mas eu tava pensando em outras coisas, assim, que eu posso povoar também minha mente, porque eu também tava, sabe, comecei a reflexionar que eu tenho essa questão aí prática, né, do tempo livre acabar sendo utilizado pra fazer coisas que estão relacionadas realmente, ah, quero comprar isso, até uma viagem. Pensa se meu marido organiza uma viagem. Que nada, quem organiza sou eu. Exatamente. Eu também, eu... Aliás, a Mary, né, eu acho que o trabalho dela é importante, porque se você, conforme for lendo aqui os Doze Césares, a gente nota que ela cita várias mulheres que foram importantes ao longo da história do Império Romano, e que muitas vezes são deixadas de lado, ou chamadas de loucas, enfim, mas que foram figuras primordiais pra que esses homens chegassem ao poder, né? E eu acho que isso é muito legal da Mary. A gente até falou isso no episódio passado, sobre ela falar sobre histórias que não são hegemônicas, e ela faz isso no trabalho dela. de falar sobre as pessoas comuns, ou sobre algum aspecto particular da vida dessas pessoas, que a grande história, né, com um H maiúsculo, ela esquece, ela ignora completamente. E o que chega pra nós hoje em dia é essa ideia muito romantizada, não sei nem se essa é a palavra, mas assim, glamourizada, ela até, ela usa essa expressão, glamourizada, da imagem desses Césares, até hoje. Ela até fala, faz uma brincadeira, fala, ah, dá pra fazer uma tote bag com a imagem deles, porque vai vender muito, sabe? E isso que a Patrícia falou é justamente, acho que é o ponto-chave, porque muitos homens hoje em dia ainda se identificam por causa dessa ideia de dominação, né? Dominação masculina mesmo, e as mulheres sempre nessa ideia de serem sustentadas, ou sempre domesticadas e tal, que é super problemático. Então, quando a Mary, eu percebo que a Mary, apesar de não falar assim claramente e tal, ela tem uma crítica a isso muito forte. Pelo menos eu percebi. Ela fala de forma mais direta naquele ensaio pequeno Mulheres e Poder, né? Mas ela sempre permeia e faz com que nós... Fazer o leitor pensar, né? Não te entregar a mastigado, mas fazer com que você pense sobre esse tema realmente. Sim, porque as imagens que a gente tem do Império Romano, que são hegemônicas, né? E predominantes, assim, no nosso imaginário, são dos Doze Césares. E, assim, raramente, a gente até tem imagens das mulheres e tal, mas, assim, é bem mais... Muito mais, assim, falando das suas fraquezas, das suas... Das suas malícias, né? As mulheres terríveis por trás desses imperadores e tal. Então, é bem complicado, mas elas tiveram papéis, assim, importantíssimos. Inclusive, nesse capítulo, ela vai falar das agripinas e tal, né? A messalina e tudo mais. Eu acho que ela chega a dar conta de falar disso também, né? E aí, eu queria tratar de uma coisa muito importante que a gente tinha que falar e tem que voltar a tocar nesse assunto, né? Que eu comentei no outro episódio sobre como essas imagens, elas chegaram até nós hoje em dia, né? Aí a Patrícia falou um pouco sobre o Suetônio, como ele descreve as figuras dos imperadores e que muitos artistas renascentistas vão se basear nessas imagens para criar suas figuras, seus doze Césares. E uma das coisas mais importantes que a gente tem de material representativo daquela época do Império Romano são as moedas. As moedas, elas chegam até nós, né? Porque elas tinham uma grande circulação. Se a gente pensar assim, é o dinheiro, né, gente? Elas circulam muito. Então, elas vão parar em lugares que a gente nem imagina. Não só na Europa, mas em outros lugares também. E elas são de materiais nobres, né? Materiais que são duráveis e tal. Então, pequenas. Então, elas se perdem e tal. E aí, começaram a ser uma corrida em torno de se encontrar essas imagens através das moedas. Então, a gente começa a pensar nisso também, né? Inclusive, não só no Império Romano. A gente tem outras sociedades também. E o Império Romano é mais interessante ainda porque a moeda, ela está associada ao poder. Justamente porque ela abrange um grande território, uma grande circulação. Ela mostra uma estimativa que eu fiquei chocada. Claro, porque muitas pessoas lá no Renascimento vão ter moedas, até que não fosse um nobre e tal. Porque vão começar a descobrir muitas. E por quê? Ela diz que se produziam 22 milhões de moedas, peças de prata por ano. Sem contar as de bronze e de ouro. Isso só em Roma. Então, claro. É óbvio que várias devem ter sido depois usadas, fundidas, né, em grande quantidade para produzir algum objeto. Até algum elemento de guerra e tal. Um instrumento de guerra. Mas como que não iam chegar? Claro que... Claro que tinha que chegar. E uma coisa engraçada também, que as pessoas começavam, muitas delas davam mais... Confiavam mais em como estava representado a imagem do imperador da moeda do que do texto do suetônio. Porque era aquela coisa do palpável. Então, eu fiquei pensando como que isso, hoje em dia, né, a gente não tem tanta coisa já que não é palpável. E como que a gente sabe o que é confiável ou não? Eu pensei que já gera esse tipo também de reflexão aí, esse livro, né? E olha o que... Ela tem uma frase, um parágrafo que é lindo, que ela diz, as moedas, elas compunham uma história... Por que as pessoas confiavam tanto, né? Elas compunham uma história que se mantém em silêncio e mostram a verdade ao passo que as palavras dizem o que bem entendem. Com certeza, né? Aquela história do telefone sem fio. Vai chegar no seu tônio já completamente alterado, adulterado. As pessoas inventam coisas. Vocês acham que é exatamente isso? Não, gente. De modo algum. E fora que essas anedotas, essas histórias, elas criam um imaginário na nossa cabeça, assim, né? Que faz com que a gente se apegue mais à história. Então, por exemplo, quando a gente pensa no Nero, dele tocando lira enquanto bota fogo em Roma, é uma cena, assim, dramática. Tem um drama nessa cena. Então, as pessoas ficam apaixonadas pela história de Roma porque tem esses pequenos, esses grandes fatos, né? Isabel, eu me lembro do filme da Sessão da Tarde, que eu acho que era um tema, um filme bíblico, que dava toda aquela coisa vermelha atrás e ele ali com aquela toga branquinha, com os detalhes em dourado. Gente, num divã, né? E sentado. E se eu tenho isso, eu devo ter visto há 40 anos atrás. Pra você ver como que gruda, né? Tem tudo a ver com o que você tá falando aí daquela história da mulher do TikTok. Né? Porque, na verdade, são sempre homens, né? E tem toda essa história anedótica que faz com que as pessoas se identifiquem. Sabe? Não necessariamente o Nero, porque o Nero era muito louco. Mas, é o que dizem, né? A gente não sabe até que ponto também, né? Mas, é, as pessoas se identificam com essa porque eram homens poderosos. então, é, é, rola esse, 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 eu quero, quero fazer parte desse universo. Então, é mais ou menos isso. E tem que estar tudo conectado, né? É, e sobre, ainda, sobre as moedas, é, tem outra questão também que ela vai tocar, que é sobre a ideia de como houve uma corrida louca ali durante o período do Renascimento, principalmente, pra se comprar essas moedas, né? pra, pra buscar e negociar e isso tudo. Então, esses grandes artistas, esses intelectuais, eles investiam pesado nessas moedas, né? Ela até fala que provavelmente o Tiziano tinha visto essas moedas. É, e ela conta que Michelangelo e Vassari, eles dois sim, tinham moedas antigas. Pois é, e tava todo mundo, se falava ali, por mais, né, assim, se falava, que eu digo, trocavam-se cartas e, né, não tinha como... Tanto que os primeiros retratos do Renascimento vão mostrar as pessoas daquela atualidade lá do século 14, 15, de perfil, porque era o que eles viam, né, nas moedas. Então, a gente pensa num Piero della Francesca, todo, né, isso já é um Renascimento já mais pra frente, mas do começo, então, essas figuras de perfil. E eu acho interessante porque quando elas, eles passam a retratar eles de frente, né, essas pessoas começam a ser representadas de frente, alguns retratos que são importantíssimos, que chegaram até nós, esses retratados seguram uma moeda, um medalhão baseado numa moeda. Então, isso, isso é, isso mostra a importância, como a Isabel falou, né, que davam status. Você tem uma moeda romana, você fica, esse é um status tremendo. Então, ela aponta pro quadro do Hans Melling, lá de, mais ou menos, 1471, 74, que tem um homem e ele segura uma moeda. E acredita-se que essa moeda nem era original, que era uma cópia de uma moeda de 64 depois de Cristo. E também que o artista não tinha pensado em colocar a moeda pelo processo da execução da pintura, de camadas e tal, sabe-se que essa moeda ele colocou depois. E provavelmente, isso é um rumor, o retratado era um cara importantíssimo, intelectual veneziano, o Bernardo Bembo. Até porque atrás dele, numa paisagem que não tem muito a ver com a Europa, mas os emblemas da casa da família dele eram uma palmeira que está aí no fundo e umas folhas de louro também. e ele tinha uma coleção de moeda, então pode ser que o artista tenha tido acesso através dele. E depois a gente vai vendo outros famosos, acho que o mais famoso é o retrato do Botticelli, até porque tem aquela incógnita se é um mérito mesmo ou não, aquele retrator, que é de 1475. E, cara, será que ele se inspirou no Hans Mellin? Pode ser, mas, gente, aí uma diferença tão pequena nessa época é uma diferença enorme no que seria hoje para nós, tá? Então, também nós temos, acredita-se que pode ser aí um mérito e tal, segurando um medalhão. Não é uma moeda antiga, mas é um medalhão que aparece Cosimo de Mérito, então que é uma medalha comemorativa daquela época, mas que faz referência direta, como a Isabel falou, no episódio anterior, desse traslate império, desse poder que você herda lá dos antigos romanos e chega até hoje. E não tá, assim, e o do Botticelli também é legal porque ele não simplesmente pintou a moeda, ele criou um modelo de gesso e folheou a ouro essa moeda. Então, tem esse plus, né? E depois tem as do que fizeram, o Tiziano fez, do cara que você falou aí que fazia esse mercadeio, esse comércio das moedas, o Jacopo Estrada. E o Jacopo Estrada pensa que a moeda tem a frente a verso, né? Tanto que no Piero de la Francesca a gente tem de um lado o marido e do outro lado a esposa, um de frente pro outro, dos duques de Urbino. Agora, o Jacopo Estrada, ele pediu pro Tiziano fazer pra ele o seu retrato, claro que aparece moedas, óbvio, só que a moeda aparece num colar, então eles pegavam, eles não usavam só a moeda assim, ai, olha a minha coleção, eles davam, customizavam essas moedas, então parece um colar e ele tem aqui no peito aquela moeda antiga. E ele tá junto com uma Vênus, assim, tudo que essas coisas estavam sendo descobertas naquele momento, né? E o pediu, e acredita-se que no mesmo momento ele pediu pro Tintoretto que o Tiziano não curtia muito o Tintoretto, eles tinham essas, né, essas rixas, assim, pra fazer o retrato do filho. e o filho tem uma cornucópia de moedas antigas, então é muita moeda e também tem ao lado uma Vênus, então como esses, essas, ah, e as duas obras têm o mesmo tamanho, é essa ideia da moeda, gente, um de frente pro outro, o pai passando o poder pro filho, já deixando tudo muito claro pra gente que um tem, tá relacionado com o outro, que um é tão poderoso quanto, né, quanto o outro. É, porque se a gente pensar, né, esses retratos que eram feitos nesse, no período do Renascimento e aí é claro que posteriormente é o que a gente chama de retratos de poder, né, assim como as moedas representavam o poder daquela pessoa que dominava o território e tal, esses retratos, eles eram feitos cheios de simbolismos, então você, como você falou, né, você tem um retrato com a moeda e tal, que já traz uma ideia de poder, de sucessão dinástica e atrás você tem ali também outros símbolos, você falou, não tô lembrando, você falou da palmeira e teve outra coisa. O do louro, o louro, folhas de louro. O louro, o louro que é o símbolo dos campeões, né, dos vencedores. É verdade, daqueles colocavam, né, que ela até conta que o Júlio César usava aquilo sempre, pediu pro, né, pro Senado pra usar pra cobrir a calvície. Exatamente. É, ele tinha um fim estético, né, mas a história que se conta, né, é a partir daquele mito da, do Apolo e Daphne, né, que ele vai correr atrás dela, aí ela se transforma no loureiro e tal, e aí ele se coroa. então a gente tem essa relação... Tá relacionado com um deus e com um deus lindo, maravilhoso, Apolo. Nossa, com certeza, e a gente vê que esses simbolismos, eles não são gratuitos, né, a gente conversou isso quando a gente leu o John Berger, quem não viu, vai lá ver o nosso episódio, a gente falou pra caramba sobre essa questão do poder e tal, e aí uma outra coisa que eu me lembrei de você falando aí, foi sobre esses retratos do Tiziano, retratos não, essas obras, os Onze Césares do Tiziano também, que a gente falou pra caramba no episódio passado, que uma coisa que me chamou a atenção foi que aquelas obras, elas remetiam não só ao passado do Império Romano, mas também à contemporaneidade do Tiziano, porque acho que era uma questão que era até comum no Renascimento, de você botar trajes, a roupa, indumentária da época, não fazer uma leitura histórica, entendeu? Botar uma roupa da antiguidade, então esses Césares do Tiziano, eles aparecem com elementos mesclados, assim, tanto da indumentária que se usava na antiguidade, quanto da indumentária da época que ele vivia, e isso é interessante porque faz uma conexão nos tempos, e aí traz essa ideia de continuidade da ginástica e tal, inclusive existe uma teoria de que um dos retratados seria o próprio Augusto, estaria como, seria um retrato, um suposto retrato do Duque, de Mântua, então vocês veem que eles queriam mesmo, propositalmente, serem uma continuidade. E essa questão de gerar essa empatia com quem via a obra, eles também vão aplicar, lembra quando a gente viu o Giotto na roupa do Santos, o São Pedro levava uma vestimenta do século XV, no caso do Giotto do século XIII e tal, então eles fazem isso até para gerar essa empatia com quem está vendo a obra, para te dar essa proximidade, como você comentou, Isabel, e eu acho que tem um parágrafo dela que traz uma reflexão que a gente pode trazer para os nossos dias, que o que deve mostrar um retrato? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, porque a gente usa tanto, eu tenho que me controlar para não falar um palavrão, o Instagram, essa toda essa rede tóxica, então a gente tem que pensar no que a gente está criando, porque a gente não é uma gotinha no oceano, a gente faz parte desse oceano e qualquer coisa nesse oceano muda o ecossistema inteiro, olha o que ela diz, o debate em torno do que exatamente é representado em um retrato é infindável, as feições de uma pessoa, sua personalidade, seu lugar no mundo, sua essência ou o que quer que seja, então o que a gente quer transmitir? Você quer transmitir que você é fútil e que tua vida é maravilhosa e que o mundo é perfeito, cor de rosa? É isso mesmo que você quer continuar transmitindo? sério, e formando um exército atrás de você de pessoas que estão necessitando de um psiquiatra porque não conseguem essa vida maravilhosa que você expõe, então eu acho que são reflexões que a gente pode fazer em cima dessas representações também. Sim, e aí falando disso aí que você está comentando, pegando a deixa, porque a gente pensa assim, hoje em dia o Instagram, por exemplo, a rede social, ela é um espaço público que a gente abre para as pessoas, né? E aí, uma coisa que ela fala que eu acho muito interessante a gente refletir, né? Que essas obras de poder, elas eram feitas para você mostrar o poder para os outros, né? Então você precisava de algum modo que aquela sala, por exemplo, que a gente estava falando, o Camerino, ela fosse de algum modo pública, mesmo estando no espaço doméstico. Por quê? Porque não adiantaria nada você fazer uma obra daquele jeito, daquela grandeza e não ninguém ver, porque o objetivo era justamente que as pessoas vissem e que transmitisse esse poder, tá? E aí o que ela fala que é muito interessante, que o Camerino, quando eles fizeram o inventário na época que o próprio Duque, ele não chega a pegar, porque ele morre assim que termina a sala, olha que loucura. Ele faz tudo aquilo e morre. Enfim, aí fizeram o inventário e descobriram que na sala não tinha só essas obras todas, tinham colchões e tinha, tinha vários colchões, tinham também uma espécie de cravo que era para tocar música e tal. Então ela fala até que ponto também esse espaço ele era compartilhado com pessoas de fora. Será que ele não seria mais também um espaço privado, mais um espaço do âmbito doméstico, certo? Será que ele não seria uma autoafirmação para o próprio Duque? Para ele, se olhar aquilo, a autoestima dele ir lá para cima? Não sabemos. Eu pensei também que como tinha o cravo e tal, que podia ser um lugar que eles deitavam, escutavam música e como ela conta que no total, fora os 11, que não eram 12, os 11 ticianos e todos os bustos e as outras pinturas que haviam nesse espaço somavam 70 imperadores e parentes próximos, ou seja, 70 representações. Então eu fiquei pensando que quando você entrava era quase como uma instalação, é como você, uma imersão no Império Romano. Eu lembrei do Helio Tzica, das cosmococas. Exato, cara. E você põe o colchão, tudo a ver, porque a cosmococa tem aquela que você entra na piscina, né? É, tem a música. E tem, claro, o cravo ali e tal. Gente, eu fiquei pensando que era como uma instalação. Hoje a gente não vai, está de moda, essas exposições, imersivas, que você fica lá, pode deitar, pode não sei o quê, pode, né? Então, e isso também, só que a gente pensa, nossa, que coisa moderna, agora a gente pode viver. Não, os caras já tinham, dentro da sua possibilidade técnica, para mim, essa é já uma instalação. É, porque se a gente pensa bem, é um site específico, né? Porque, e essa é a questão, porque é que ela fala dos contextos, porque aquela obra, ela foi pensada para aquela sala daquele jeito. E aí, quando ela foi, assim, quando a família entrou em decadência, eles tiveram que vender tudo, elas se espalharam, as obras se espalharam pelo mundo, né? E perdeu o sentido inicial do que ela foi pensada, né? Eu acho que esse termo site específico, ele também pode ser ampliado aqui. Pelo menos, eu acho, assim, acho que tem tudo a ver. Cara, muito boa essa também. Gostei do site específico. Totalmente de acordo. Porque elas depois perderam o sentido. Se você pensar bem, elas foram até danificadas, né? A gente falou disso, quando chega lá na, ela sofre com o Mercúrio, né? E até o Van Dijk vai ter que fazer outro para repor o que foi perdido. Enfim, é muito, muito diferente. Ele ganha outro sentido a obra. Né? Exatamente. muda tudo, perde totalmente o fim para o que foi pensado, né? Tanto que não tinha mais esse fim que quando chega ali na própria, o primeiro lugar que ela chega, eles já colocam elas todas separadas. Enquanto, gente, o Tiziano pensou nelas em conjunto. É como se um, eles estão em posturas, estavam em posturas diferentes porque um conversava, dialogava com o outro. E isso tudo se perdeu. E por isso também essa ideia do site específico da instalação, né? Porque até a montagem foi pensada para aquele local e como as pessoas iam fazer a leitura daqueles imperadores, né? Exatamente. É uma narrativa, né? Exato. Estar ali por trás. E aí ela fala uma coisa muito interessante que quando essa sala, ela ficou muito famosa, a Patrícia até comentou isso na aula passada, assim que ela foi feita, e aí as pessoas começavam a mandar artistas para fazerem uma cópia para recriarem essa sala em outro lugar. E o exemplo mais famoso que a gente tem, que até hoje a gente consegue acessar esse material, são os estudos feitos por encomenda do Jacopo Estrada para o Alberto V da Baviera. O Alberto V, ele queria recriar, fazer uma mini, uma miniatura de mântua em Munique. então ele vai contratar um artista, o Jacopo vai contratar um artista local para fazer uma espécie de mapeamento daquela sala. Só que como os desenhos estão separados, eles não foram feitos uma planta baixa exata, de onde estaria cada coisa. Ela tenta, Mary tenta recriar como seria essa sala. Então ela imagina como estariam dispostos esses onze Césares. Além deles, nesses estudos estariam também os medalhões. Olha só, quanta coisa está conectada aí. Teriam medalhões embaixo dessas representações. Você também teria estátuas, esculturas, nichos com esculturas. Você também teria obras com narrativas e também de cada um desses imperadores. Estão contando um pouco sobre a vida deles a partir do suetônio. E além disso, você ainda teria os cavaleiros. Um desses cavaleiros ainda existe, se eu não me engano, ele está na Inglaterra. Eu não lembro exatamente. Não se sabe se seria um cavaleiro mesmo, fazendo guarda ali, ou se seria a imagem de algum imperador. Então, quer dizer, ela vai falar uma coisa interessante, que a partir dessas cópias, desses desenhos feitos por esse artista local, a gente pode ter uma ideia de como seria essa aula. Mas o mais interessante disso é que existe um problema para a Mary que existem peças demais para montar esse quebra-cabeça, porque era muita coisa para um espaço muito pequeno. E fora que ainda tinha os colchões, o clavicórdio, que seria o cravo e tal. Então, gente, era um espaço abarrotado de coisas. e aí ela vai falar do tal do excesso imperial. Excesso imperial. Então, é realmente um lugar que era para trazer esse tudo de informação mesmo em torno da vida dos imperadores e tal, de todos os pontos de vista. Não só dos seus retratos, mas também das suas narrativas, das suas vidas e tal, para justamente tornar aquele espaço um lugar de adoração, de poder, enfim, né? E dessa questão que você está colocando do excesso e também do site específico e tal, ela diz o seguinte, os doze Césares eram uma categoria passível de ser adaptada. E comece a reflexionar isso também para a nossa história. Reconstruída, reinventada e modernizada em torno do símbolo que é esse número canônico. Doze Césares, doze apóstolos e por aí vai, né? E a gente teria muito mais coisa para falar para vocês. Só que esse episódio vai ficando por aqui. Antes de terminar, temos as nossas recomendações. Isabel, quais são as suas? Bom, eu vou dar, na verdade, uma que vale por vários. Que é o seguinte, eu até citei na aula, na aula não, gente, aula, estou louca, no nosso encontro passado. É que quando você está de frente para a câmera, você está dando aula, por isso que você fica com isso, entendeu? É, já vai automático, assim. E aí, o seguinte, eu queria recomendar uma coisa que eu já tinha falado no nosso encontro passado, que é o... são os vídeos que estão disponíveis no YouTube da Mary, tá? A Mary, ela tem uma série de documentários pela BBC, e aí, tem um canal chamado Odisseia, que são uma série de documentários sobre história antiga. Então, para quem gosta da Mary e tal, vocês... Vale muito a pena vocês irem no YouTube e verem esses documentários. E eles não têm legenda em português, mas vocês conseguem gerar ali tradução e tal, são bem acessíveis, inclusive legenda em inglês mesmo, para quem consegue ler em inglês, é bem bacana, tá? E, gente, é muito divertido, vale muito a pena, eu maratono os vídeos da Mary, porque eu adoro. E uma vez, eu estava pesquisando sobre ela, olha só, isso vai de encontro com o que a gente começou falando no começo desse vídeo, desse podcast, que foi o seguinte, ela foi muito criticada, a BBC foi muito criticada quando botou a Mary para fazer esses documentários, porque as pessoas não gostavam da aparência dela, porque ela tem uma mulher de cabelo branco, lindíssima, eu acho ela lindíssima, mas ela tem os dentes, assim, tortos, não sei o quê, e as pessoas ficavam incomodadas com a aparência dela, vocês acreditam nisso? E completamente, assim, inútil, sabe? E não leva em consideração a sabedoria dessa mulher, porque ela é muito, muito sagaz, uma erudita mesmo, gente, ela estuda desde muito nova esse assunto, ela, assim, acho que é uma das maiores especialistas hoje em dia sobre a Roma Antiga, e eu acho que é uma palhaçada essa história de televisão, né? Não, e pior que não é só de televisão, hoje até eu escrevi lá na Rede das Fotinhos, que antes era a Rede das Fotinhos, agora a gente não sabe do que é, sobre isso, dessa higienização do mundo, né? Tudo tem que ser esteticamente, tanto que, Isabel, sinceramente, cada vez eu tô mais feliz quando eu tô no caos, na desordem, e que não tá tudo, sabe, esteticamente simétrico, não aguenta essa... Tá difícil, tá difícil. Tá difícil. Agora fala as suas. vou falar antes, não vamos deixar, não vou me amargar com esse tema, vamos lá, vou falar a minha recomendação, que é uma coleção nova, que quem sabe a Eduspe devia mandar pra gente, pra gente fazer algum podcast sobre essa coleção Prismas, que parece espetacular, eu não vi nenhum livro, então eu tô fazendo essa recomendação, porque a Eduspe costuma editar obras muito necessárias, então nessa coleção eles vão abordar, eu acho que uma obra em particular e a partir dela falar um pouco de cada artista, então nós já temos três livros dentro dessa coleção, e são livros curtos, Rodolfo Amoedo, temos o Van Gogh, com a obra escolar que tá no MASP, e é interessante porque aqui a pessoa que escreve, que faz esse volume dessa coleção do Prismas, que trata do Van Gogh, é o Felipe Martínez, do MASP, e a tese dele foi sobre o Van Gogh, tem outra que vai tratar de uma obra sem título, do Almir Cardi Castro, escrito pelo Frávio Moura, e o do Rodolfo Amoedo foi escrito pela Sônia Gomes Pereira, então nós já temos três aí volumes dessa coleção que promete, então é bem isso, a gente tem uma obra, imagino que a partir dessa obra eles vão discutir esse artista, a importância desse artista, e o interessante aqui de ter, você pode ver que tem duas obras brasileiras, eu acho que eles colocaram também a do Van Gogh, porque é uma obra que está no Museu Brasileiro, aliás o MASP é daquelas visitas que todo mundo ia fazer uma vez na vida, e por exemplo, o do Rodolfo Amoedo tem 128 páginas, tem um capa dura, então parece que é uma coleção também que está muito cuidada, toda a parte de editoração, queria deixar... É, e a Sônia Gomes, ela é uma especialista em arte brasileira, ela inclusive é professora da FRJ, ela, lembra que a gente falou da Miriam Andrade, que a Sônia é tipo equivalente, ela é muito boa, e já li vários textos dela também na faculdade. E essa obra que ela vai analisar eu amo do Rodolfo Amoedo, mas nossa, essa obra eu acho espetacular da Más Notícias, e a cara da mulher ali, olhando tipo, meu, eu estou ferrada, mas estou aqui te posando para você, essas coisas assim, que geram um meme até. Então, fica a dica aqui do Papo de Arte para vocês, tanto dos documentários da nossa querida historiadora romana, e que realmente marca uma, espero que uma nova tendência, que não é todo mundo que tem que fazer esse sacrifício, ficar com aqueles dentinhos todos brancos, porque, gente, estamos deixando o mundo todo igual, vamos voltar à nossa diversidade, aqui a gente apoia a diversidade, e não esse mundo maquiado. E eu deixo vocês aqui das Canárias, com um beijo no coração, até o próximo. Até o próximo, gente, aqui diretamente da Serra Fluminense. Um beijo. Tchau.